Aqui em Buenos Aires a gente encontra gente de todos os países, principalmente aqui da América do Sul E muita gente da Venezuela Hoje aqui numa festa de brasileiros conheci o Davi que é casado com uma brasileira e que é da Venezuela E como eu sei que no Brasil tem muita gente que tem curiosidade pra saber a respeito da verdade, a respeito da política da Venezuela Eu resolvi convidar o Davi, pra gente conversar um pouco a respeito da política na Venezuela E ele vai poder falar um pouco daquilo que ele acha e daquilo que ele pensa com relação à política de antes de Chávez Da política de Chávez e da política de Maduro Davi, primeira coisa, por que há tantas pessoas de Venezuela aqui em Buenos Aires? A realidade é que há muitas pessoas de Venezuela aqui por o fato de que o país se foi deteriorando econômicamente, socialmente Por um tema de inseguridade, por um tema econômico como te disse Porque a vida não é fácil, o sueldo mínimo é o salário que muita gente tem acesso Não serve para o que é a canasta básica, o básico para a vida e a convivencia do ser humano Não dá para viver, não se pode viver, não dá para pagar comida, vivenda, não dá para pagar o básico E por que se passa isso na Venezuela? E, bom, a gente se vai ao exterior, muita gente vem a Argentina porque é um país que econômicamente é econômico Sim, mas eu pergunto por que a Venezuela não está tão bem? Há muito tempo que a situação de Venezuela não é boa E a realidade é que há ido empeorando com o longo dos anos, desde mais ou menos 2003 Quando houve o controle cambiário, não quero dizer que é com os governos de esquerda como Chávez ou, neste caso, Maduro Mas, sim, a realidade é que políticamente não tem feito o melhor para o país Este, mas sim, desde esse momento há ido empeorando para o venezuelano Como era a Venezuela antes de Chávez? A Venezuela antes de Chávez, este... Eu a conheci de muito pequeno, mas era uma Venezuela onde tinha acesso a muitas coisas Não digo que tenha sido o melhor, porque a verdade é que não, mas tínhamos acesso a muitas coisas econômicamente E antes era um governo de direita? Antes de Chávez? Sim, se fala que antes de Chávez era um governo de direita, este... Mas o que eu quero especificar neste momento é que a esquerda que se fala de Chávez e Maduro não é uma esquerda verdadeira Mas você não acha que é uma esquerda? Eu não acho que seja uma esquerda verdadeira Por que? Porque é um governo populista que busca chamar a as massas, a muita gente Como, ao ser um país do terceiro mundo, porque somos um país do terceiro mundo Este... Há muita gente pobre Há muita gente de classe media-baja Muita pobreza O discurso do esquerdo, deste governo populista É a as massas, ao que menos tem Mas estes governos não têm dado o que menos tem Há vendido muitas mentiras E não é o real Não é o que se vive no dia a dia em Venezuela Isso é o que acontece por isso Como é a vida hoje na Venezuela? Há uma ditadura? A dizer que é uma ditadura é muito forte Porque, falando de direitos humanos e políticamente, não é uma ditadura Porque, bom, estão os sistemas democráticos Mas realmente os poderes não estão diversificados Não são poderes autónomos Os poderes estão em mãos do Estado E ao estar em mãos do Estado É uma ditadura, de certa forma Ou seja, nos papeles não é uma ditadura Mas, ao ver, realmente, sim é Por quê? Porque o Estado maneja o poder judicial O poder electoral E não se pode falar mal acerca de Maduro Ou do que foi Chávez Sim, sim, realmente sim pode Mas não na televisão, por exemplo Não, na televisão não Por quê? Um exemplo de que na televisão venezolana Na que se transmite em Venezuela Legalmente, não há canais que falem mal do Estado Ou seja, recentemente se vetou o que é o CNN Opinões que tenha qualquer pessoa O que ele pode fazer Mas o CNN, ao vetar-se Que é um canal que fala em contra do Estado Se veta, é por algo Ou seja, não deixar de falar um canal Que falem mal do Estado É por algo Por quê? Porque será Porque não há livre expressão Como tu pensas? A Venezuela hoje é pior do que antes de Chávez? Como é? Hoje é pior, é melhor? Como é? É pior Realmente é pior Então, o governo de direita foi melhor ou não? Eu não falo... Porque, claro, tu dizes que não crees que Chávez e Maduro Não representam a esquerda Não representam a esquerda Mas a direita Se havia uma direita Se havia uma direita Essa direita foi boa ou não? É dizer, prefiro o que menos rouba Em certa forma Mas, sim, sim De certa forma era melhor Porque, sim Vendia muitas riquezas do Estado ao exterior Mas, sim Não rouba tanto Não havia tanta pobreza como a vida em dia E há muita pobreza também mental No Estado venezolano É isso que acontece na Venezuela Não se tem uma boa educação, por exemplo Uma educação crítica Não há uma educação crítica Exatamente, não há uma educação crítica Se fala de educação Se criaram muitos planes Donde a educação Se promove em Venezuela Mas não há uma educação crítica É uma educação dictada Para que sigas ao Estado Que está nesse momento Ou seja, à política do momento E não me parece que seja uma educação para o povo Porque estás limitando-nos a um pensamento Estás limitando um pensamento a um povo Estás limitando-nos a pensar como o governo quer E como você pensa que hoje o caminho para a Venezuela Seria o governo com a direita ou não? Não, o governo... O caminho para a Venezuela é pensar É pensar em um futuro É realmente ver o que está acontecendo É ter ideias próprias É não deixar-se guiar por o que dizem os outros É ter uma independência de pensamento O individual tem que ter uma independência de pensamento Não deixar-se guiar por o que dizem alguém Por as massas Por orgulho Porque há muito orgulho Em o que é a política venezolana Eu tenho família que não é de esquerda Que segue a Maduro ou a Chávez Por uma questão de orgulho Por não admitir a equivocação Em Venezuela o que tem que deixar é o orgulho de lado E tem que pensar em os demais Em o prójimo Mas você acha que a Venezuela precisa romper com o governo de Maduro? Sim E como se faz isso? Como seria possível fazer isso? E a verdade é que o pensamento é romper desde a via democrática Obviamente Mas isso é possível A lei é possível? Por a lei? Em teoria não Porque os poderes os maneja o executivo Então como seria para romper? Minha posição nunca é a da violência Mas o povo tem que manifestar O povo tem que sair e manifestar-se Mas se pode manifestar-se em uma repressão da polícia É difícil É difícil Mas... Mas... A verdade é que não se pode sem chegar a... Como te digo Sem chegar a violência Mas... Mas... É assim O Brasil hoje vive um momento muito difícil Onde as pessoas estão completamente divididas Sem saber se deve seguir Uns pensam que tem que ir por a esquerda Outros que devem ir por a direita Mas... Mas... Que tu pensas? Tu que conheces a realidade da Venezuela Que tu pensas que deve ser, por exemplo, o caminho para o Brasil? Para mim, nenhum país En este caso Brasil Se tem que deixar dividido Por a política O mundo How estive Trova um país É um conjunto Nação São todos muito da um país Não deveria haver uma divisão política Na política Na política Em caso в Suramérica tatia Em um fasso Que não deveria existir Porque... Na política Não é um club De futebol Entende? Como te Diria antes É umập de futebol Não temos que deixar dividir Familias Porque no caso são divididos famílias por a política, que não é algo bom, porque a família é o que perdura, os laços são os que perduran, os laços de sangue, os laços de amistade, de amor, e que por algo tão etéreo como o de política, que realmente não o logramos ver realmente, não deveríamos dividirnos, nem tomar lados separados, nem odio ao outro, por algo que é tão intangível como a política, como as promesas dos políticos. Então não necessariamente um caminho para um país de direita ou esquerda, mas um governo livre e democrático, isso seria? Exatamente, um governo livre e democrático, não é creer na esquerda ou na direita, eu não me sinto uma pessoa de direita, mas bem, obviamente, opto por os valores, que todos tenham o mesmo, que todos tenham a mesma liberdade de oportunidades, mas não gerar um odio ao outro, porque em Venezuela é o que acontece, o que em Venezuela é uma divisão, um odio ao outro, que pense diferente, que não vai chegar a que o país surja adelante, porque realmente todos conformam na Venezuela, não chavistas ou oposição, maduros ou oposição, não é uma divisão, todos somos venezuelanos, e, em este caso, brasileiros, como tu lhe planteas, tem que ser uma unidade, ou seja, obviamente, com pensamentos diferentes, como seja, mas não pensar em ídolos, pensar em realmente o que é bom para o país, o que é bom para... Há superhéroes, não há superhéroes, não há superhéroes, não? Claro, não há superhéroes na política, há obviamente, planos que por aí são melhores que outros, em um momento específico do país, mas não há superhéroes, não há que ir e idolatrar a pessoas tão humanas como nós. Hoje, o que tu fazes aqui em Buenos Aires? Tu estudias aqui? Tu trabalha? O que tu fazes? Eu estudiei aqui... Estudiei o que? Estudiei periodismo, estudiei fotografia... Ah, que bueno! Sim, este... Em este momento, somente me dedico a trabalhar. Trabaja em que? Em este momento, me trabalho em um local comercial. Sim, sim. Pero, bueno, em este caso, em este país, me dá a oportunidade de que em um local comercial podo ter uma vida plena de pagarme a minha faculdade, minha alquiler, minha vida, coisa que em Venezuela não existe. Então, ser periodista hoje em Venezuela não seria possível? Tu que estudias periodismo? Não, em Venezuela é impossível ser periodista porque todos têm que alinear-se com o que o governo diz. Conta, por exemplo, que não há nenhum canal. Não há nenhum canal no país venezuelano que falem contra o governo. Isso não é liberdade de expressão. E tu pensas envolver para Venezuela? Qual é o teu sonho acerca de Venezuela? Eu, sinceramente, em este momento não penso em voltar em Venezuela. Então, como pensas que deveria ser o futuro de Venezuela para que um dia tu puedas regressar e dizer, aqui que tenho que viver? Venezuela, principalmente, tem que unir-se. Tem que unir-se como povo, deixar de pensar em orgulho, deixar de pensar em colores, em partidos políticos, e unir-se no bem do povo, do que quer o povo realmente. Porque todo o mundo está passando hambre. Em Venezuela a realidade é que realmente todo o mundo está passando hambre. Mas, por um orgulho de color, por um orgulho de partido político, decidimos dividirnos. Entende? Mas todo o mundo está passando o mesmo. Então, a verdade é que a união é o que vai ser a força, como disse o dito. Em a união está a força. Então, quem sabe, um dia tu entras para a política e é o novo presidente da Venezuela. Não, não é minha ideia, mas, a verdade é que deveríamos buscar uma pessoa que busque a união, não separar do povo venezuelano. Então, muito obrigada. Eu gostaria muito de ver a Venezuela em uma boa situação, assim como eu penso isso para o Brasil e outros países da América do Sul. Muito sorte. Para ti e para o seu país também. Obrigada pela oportunidade e esperemos que o Brasil supere este momento econômico malo e que siga adiante. Também no maior momento da política. Que prazer. Então, é isso aí, galera. Isso aqui foi o Davi, estudante de jornalismo, aqui em Buenos Aires e que sonha em ter uma Venezuela melhor, assim como a gente, né, que é brasileiro, sonha em ter um Brasil melhor. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe seu comentário e se inscreve no canal para você continuar acompanhando sempre histórias boas, histórias que valem a pena conhecer. Grande abraço e até o próximo vídeo.